Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, nós temos vídeo todos os dias. Se você é novo por aqui, clica em sobre na página principal, lê todas as informações antes de ver qualquer vídeo. Se inscreva, clica aí no sininho, curta e compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais ou com aquela pessoa que você acha que mereça esse tipo de informação. Lembrando que esse vídeo aqui não substitui como nenhum outro vídeo na internet a consulta a um profissional de saúde, a um médico. Você pega as suas dúvidas e leve elas até o seu médico. Esse vídeo aqui é apenas informativo para que a gente possa debater sobre esse assunto e junto você aí, junto com o seu médico, possa achar a melhor solução para o seu caso. Hoje eu vou falar da Duloxetina, falar do Simbalta, vou citar aqui um depoimento que eu vi. Um usuário deixou aqui o depoimento na internet, que é um depoimento anônimo, que é muito interessante para a gente poder discutir. E eu vou trazer esse depoimento aqui para vocês, vou deixar também um site na descrição, vou colocar aqui na internet para vocês verem qual é o depoimento. O site é esse aqui, o Segredo que Compartilhamos, site muito interessante. Fala aqui, é um texto de 2014, o Pesadelo da Abstinência. E aqui fala um depoimento da Duloxetina, que não foi um depoimento muito benéfico. E é interessante também a gente citar aqui, que eu vou descer aqui até o final. Descer aqui no finalzinho, tem vários depoimentos de pessoas que também não se deram bem com esse medicamento. Olha galera, é muita gente, é muita. Vamos pegar um depoimento aqui aleatório. Esse aqui. É algo muito estranho, tipo uns choquinhos mesmo, eu voltei a tomar e em 4 horas esses sintomas passaram. Fico com receio de ser outra coisa e a Duloxetina está mascarando. Parei novamente 5 dias e os sintomas voltaram. Vou agora até o fim. Estou tendo sintomas como se estivesse tendo pequenos choques ou descargas elétricas, ou esse aqui em cima. Eu tenho isso tudo também, tipo puxões na boca e a olhar para o lado. Não, é horrível. Uma sensação de desmaio ou algo assim. Vou deixar o link para vocês verem. É muito depoimento falando mal desse tipo de medicamento. Deve ter alguém aqui que fale alguma coisa boa, sei lá. Poxa, você foi ótima. Fiquei sem a receita e comecei a passar mal demais. Esse desligamento por milésimo de segundo. Horrível, tonta, cólica, dor de cabeça. Frenético, hein? Medicamento frenético. Voltei aqui para cima, gente. Vamos então, vamos ler isso aqui juntos. Vamos ver o depoimento dessa pessoa aqui sobre a Duloxetina. Se você acha que se acostumar com os efeitos dos medicamentos antidepressivos é difícil, você definitivamente não faz ideia de como é difícil parar de tomar esse tipo de medicaça. Há seis semanas eu comecei a me preparar para interromper meu tratamento com Simibalta, um dos mais eficazes e mais perigosos antidepressivos no mercado. Simibalta, ele foi aprovado há alguns anos pelo FDA, nos Estados Unidos, em 2004 e ainda hoje um dos melhores antidepressivos no mercado mundial. O que nem o FDA, nem médicos, nem pacientes, nem mesmo a Lilili previram foi a dependência extrema que a Duloxetina na composição do Simibalta causa nas pessoas. A interrupção brusca da medicaça pode levar a sintomas graves, como convulsões, alucinacoes e coma. Cerca de 7 mil pessoas estão processando a Lilili nos Estados Unidos por causa dos efeitos severos da retirada da medicaça. A Lilili recomenda diminuição gradual da dose do medicamento ao longo de várias semanas ou meses, indo da dose terapêutica, 60 miligramas, para 50, 40, 30, 20, 10 e 5 miligramas diários, dois semanas cada dose, antes da parada completa. O irônico é que a Lilili só disponibiliza a medicaça em doses de 30 e 60 miligramas em países fora dos Estados Unidos, tornando impossível fazer essa redução gradual de dose, já que as cápsulas não podem ser quebradas ao meio para reduzir a dose. A mil e a 90% dos consumidores de Simibalta resta passar por um longo pesadelo de abstinência de Simibalta. Para diminuir minha medicaça eu tive ajuda da minha psiquiatra e de especialistas em toxicologia do hospital universitário. Minha receita foi Menos 2 semanas alternando doses de 60 e 30 miligramas diários. Menos 2 semanas com somente 30 miligramas diários. Menos 2 semanas tomando 30 miligramas a cada 48 horas. Na 7 semanas, nenhuma dose é permitida. As primeiras 2 semanas foram bem, mas quando eu passei para 30 miligramas foi muito difícil. Eu fiquei extremamente cansada, tonta, com náusea, dormindo muito, e muito irritada. Qualquer coisa me deixava extremamente brava, e o fato de eu ficar brava por nada me deixava ainda mais irritada. Depois de algumas horas de ilitação, toda essa frustração se transformava em tristeza e sentimento de perda de controle total sobre mim mesma. Nas semanas em que eu tomei 30 miligramas a cada 2 dias, o segundo dia era sempre uma surpresa. Meu humor mudava de uma hora para outra. Eu estava bem, mas 10 minutos depois eu começava a chorar inconsolavelmente, pobre do meu namorado. Essas crises podiam durar 1 ou 2 horas, mas depois eu estava bem de novo. A irritação em geral ficou muito pior. Tinha momentos em que eu sentia tanta raiva do mundo que eu só queria quebrar ou sucar alguma coisa até não ter mais forças, mas fazer isso não aliviava minha raiva. Além disso, náusea, vômitos e tontura foram constantes. Hoje fazem 4 dias que eu tomei o último comprimido de cima e balta é, honestamente, esta sendo um pesadelo atrás do outro. Eu não consigo dormir e descansar. Eu tenho pesadelos a noite inteira e acordo como se não tivesse nem ido dormir. Estou com muita náusea e vomitei 2 vezes nas últimas 24 horas. Minha cabeça parece que vai explodir. Não sinto exatamente dor, mas uma pressão insuportável. Eu tenho vontade de abrir um buraco na minha cabeça e colocar meu cerebro dentro de um balde com água fria. Fotossensibilidade. Esta absolutamente impossível de me concentrar em alguma coisa, demorei um dia inteiro para escrever esse post. Estou morrendo de ódio de alguma coisa. Não sei o que. Absolutamente tudo o que acontece na minha volta está me irritando. Muito. Eu preciso quebrar alguma coisa. Ao mesmo tempo eu me sinto inconsolável, extremamente triste e frustrada por não estar no controle das minhas emoções. Um dos meus ouvidos fica durmente de vez em quando. Outros sintomas comuns, que eu não tive, ainda, são problemas de fala, deficiência visual, visão borrada, cólicas, inquietação, irritabilidade, sensação de formigamento, tremores, movimentos musculares, involuntários, nervosismo. Eu não sei o que vir em seguida. Estou tentando passar por um dia de cada vez. Os piores sintomas devem desaparecer em até 10 dias. Depois eu conto como foi o final dessa experiência. Então é isso, galera. Vou deixar o link na descrição para vocês olharem a matéria, olharem todos os comentários aqui interessantes. E pegar essas informações e levá-las até o seu médico. Eu sei que, assim, pelos depoimentos das pessoas que deixaram aqui nesse canal, o desmame de qualquer medicamento é difícil. E os ansiolíticos são piores. São bem, bem cruéis aí os desmames deles. É realmente difícil. Tem pessoas que têm que passar por clínicas toxicológicas. Então só você e o seu médico aí de confiança pode verificar o que é melhor para você. Geralmente eu confio nos médicos e o que eles falam para mim é lei. Mas aí cabe a cada pessoa saber o que é melhor para si. A recomendação é que você vá até o seu médico e leve essas informações para ele. Isso aqui é apenas um caso que foi exposto aqui. Mas pela quantidade de comentários aqui é realmente impressionante a quantidade de pessoas que reclamaram desse tipo de medicação. Lembrando aqui que esse vídeo aqui não é técnico. É apenas informativo para a gente discutir essa questão. Porque eu acredito no seguinte, se você vai tomar uma medicação, você tem o direito de saber o que ele pode te causar, a quantidade de pessoas que tomam ele, o que acontece com essas pessoas. E a internet, os fóruns, esse canal aqui, esse site, esse blog aqui, são informações valiosas. Então cabe a você colocar na balança se vai valer a pena você tomar ou não. E quem vai poder te falar isso com certeza é o médico. O médico, ele vai te dizer o que o remédio vai fazer por você, onde ele vai te melhorar, como será o desmame. E é isso aí. Convidar a vocês a acessarem a playlist do canal. Tem vários temas dentro de cada tema, vários vídeos. Quem quiser entrar em contato comigo, trocar uma ideia, preciso também de patrocínio aqui para esse canal. Queria criar vídeos melhores, fazer vinhetas, mas isso tudo tem custo. Então quem puder ajudar aí de qualquer forma, quem puder ajudar até com uma sugestão de vídeo, manda um e-mail para mim, cura da síndrome do pânico, arroba gmail.com. Quem quiser também produzir conteúdo para cá, áudio, vídeo, é só mandar. A gente troca uma ideia, eu posto aqui. O que importa é a gente ajudar o próximo com informação, porque informação e saúde é as melhores coisas aí do universo. Uma das melhores... duas das melhores coisas, né? Clica também no nosso Facebook para dar aquela moral, ajudar na divulgação. Está aqui no cantinho direito aqui da página. Vou ficando por aqui, desejo para você que está me assistindo, que está escutando essa minha história, muita paz para vocês. Minha história não, né? Que esse depoimento não foi meu, eu peguei aí na internet, mas é interessante a gente poder discutir isso, falar sobre isso e chegar a um consenso comum. Desejo para vocês muita paz, sempre que puder, curta a natureza, não há nada melhor do que curtir as coisas que Deus nos proporcionou. Uma praia, uma floresta, um sol quente. Nós vivemos aí no país, no trópico de Capricórnio, na linha do Equador, basicamente. E é repleto de vida e de saúde. Então é isso aí. Desejo para vocês uma excelente semana. Hoje é segunda-feira, estou fazendo esse vídeo aqui na segunda-feira. Tudo de bom para todos vocês. Até o próximo vídeo.